Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo, sempre lembrando de agradecer a minha turminha do bem, que está sempre me auxiliando, me encorajando e me protegendo para que eu volte aqui, traga um pouquinho mais de conhecimento para vocês, traga um pouquinho mais de interação e hoje pessoal, isso mesmo, eu vim falar a respeito do tema que eu coloquei no vídeo, espiritualidade não é pastelaria. Por quê? Porque algumas pessoas acreditam que a espiritualidade tem que estar ali à disposição, quando se fala em espiritualidade, quando se fala em seres de luz, quando se fala dos guias, dos orixás, algumas pessoas acreditam que esse processo é muito rápido, que eles estão aqui disponíveis para nós, que eles estão aqui só esperando que a gente o chame e eles vêm prontamente atender, quando na verdade não funciona assim, né? A espiritualidade, ela vai estar sempre a favor e favorecendo aqueles que buscam aprender, aqueles que buscam de fato ter conhecimento. A espiritualidade, ela nunca vai trazer nada para nós se com isso não não traga aprendizado, não traga conhecimento e evolução. Então, quando você trabalha com a espiritualidade, seja para fazer um pedido em qualquer área da sua vida, tenha a consciência e tenha a certeza que a espiritualidade vai trabalhar por você sim, mas antes dela trazer o resultado do que você espera, ela vai te trazer uma lição, ela vai te trazer um conhecimento, um aprendizado, ela vai fazer com que expanda um pouco mais, né? A sua inteligência, o seu conhecimento dentro da espiritualidade e algumas pessoas não querem pagar esse preço. Algumas pessoas, aliás, acham que só porque contratam um serviço ou porque é oferecido um serviço dentro da espiritualidade, ela tem que ser feita assim, né? Ah, eu tô pagando e na verdade não é. Não funciona. Por quê? Porque para a espiritualidade, o dinheiro que você está pagando não chega lá no céu, você não consegue comprar um tijolo, né? Lá garantindo para você o seu espaço, muito pelo contrário. Você quando paga por qualquer prestação de serviço dentro da espiritualidade, você está pagando pelo tempo que aquele profissional, que aquele pai de santo, sacerdote, guru, seja lá o nome que você quiser dar, terapeuta, você está pagando pelo tempo em que ele está à sua disposição. Você está pagando pelo conhecimento dele. Então, a manipulação, o axé que ele tem na mão, a forma como ele trabalha, é para isso que você paga o seu abençoado dinheiro. Você não vai pagar o seu dinheiro para um bichu, você não vai dar o seu dinheiro para um egum, você não vai dar o seu dinheiro para um orixá. Então, vocês precisam entender que o telefone toca de lá para cá. O telefone não toca assim desesperadamente a hora que você quer, né? Não funciona dessa forma. Por que eu tô explicando isso? Porque foi muito difícil eu chegar aqui na frente para conversar com vocês. Eu sempre tive um trabalho voltado para a espiritualidade, eu sempre tive um trabalho para ajudar as pessoas, né? Eu sempre trabalhei no anonimato, mas a espiritualidade ela já está comigo, né? Eu já vim dentro dessa turminha do bem, sendo preparada, sendo auxiliada, né? Direcionada. Eu tenho todo um processo histórico e espiritual programado por eles. Foi eles que me apresentaram tudo que eu sei na vida, né? Aonde eu deveria ir, as pessoas com quem eu tinha que ter contato, e chegou num ponto da minha vida aonde eu estava preparada para trabalhar para eles. Então, eu sempre trabalhei ajudando as pessoas ao meu redor, né? Para que eu evoluísse, para que essas pessoas também evoluíssem. Sempre foi no anonimato, sempre. As pessoas que me conhecem, né? Podem relatar isso. Sempre trabalhei com as pessoas. Só que a minha turminha do bem chegou num momento que disse para mim, a gente precisa mais, né? Ou seja, eles exigiam que eu trabalhasse para um número maior ainda de pessoas. Foi quando surgiu a ideia do canal. E eu vou confessar para vocês, não era o que eu queria. Não queria estar exposta aqui. Tinha muito medo de verdade das críticas, né? Da opinião dos outros. outros. Mas, eu fui praticamente obrigada a estar aqui, para que eu pudesse ajudar um número maior de pessoas. E não pense vocês que tem sido fácil. Muito pelo contrário. Eu sofro ainda ataques espirituais. Todas as vezes que eu abro as câmeras aqui, né? A câmera, tá vendo? Para falar com vocês. Eu sofro algumas interferências, alguns ataques, né? Às vezes eu gaguejo. Às vezes as palavras saem, né? De uma forma diferente. Eu vejo, né? Alguns seres que passeiam por aqui. Alguns espíritos nem sempre são os da minha turminha do bem. Eu já tive alguns vídeos onde vocês me sentem um pouco mais ofegante, né? Como se eu estivesse um pouco mais cansada. Tudo isso é ataque espiritual, né? Tudo isso é uma forma de que eu não venha até vocês. De que eu não explique para vocês, né? Todo o meu conhecimento e como a espiritualidade trabalha. Mas eu vou voltar a dizer para vocês, né? Eu sei qual é a minha missão. Eu sei, né? Eu já sabia, eu já estava sendo preparada justamente para isso. Para que eu trouxesse um pouco mais de conhecimento. Para que eu trouxesse para vocês, né? A espiritualidade de uma forma simples, né? O conhecimento com você mesmo. Então, eu só gostaria de deixar claro para algumas pessoas, né? Que têm entrado em contato comigo. Que também entram em contato com algumas pessoas que eu conheço, né? Dentro da religião, dentro da parte espiritual. E acreditam que só porque estão pagando, acreditam que tem que ser da forma como eles querem, né? Na hora que eles querem. Não funciona dessa forma. Eu tenho um trabalho sério com a espiritualidade, né? Eu já trabalho há muitos anos com essa turminha do bem e eu não trabalho sobre pressão. Eu não trabalho simplesmente porque você está pagando e você acha que tem que ser assim. E eu me recuso. Me recuso de todas as formas. Eu preciso ter espaço. Eu preciso realmente ter calma. Porque eu vir aqui na frente das câmeras e dizer para vocês uma coisa sem autorização da minha turminha do bem, eu vou estar mentindo para vocês. Porque se eles virarem as costas para mim, eu não sou ninguém. Se eles não quiserem trabalhar, não adianta. Não adianta que por mais conhecimento que eu tenha, se eles não estiverem de acordo com o trabalho, nada é feito. Então, a espiritualidade não é pastelaria, né? Quando eu tenho um trabalho para fazer e naquele momento, naquela semana, o trabalho não foi feito, não é porque eu estou com preguiça, não é porque eu não comprei o material, não é porque eu não quero trabalhar para você, não. É simplesmente porque eu dependo das ordens da espiritualidade para que eu faça o que foi prometido. Não adianta eu simplesmente firmar uma vela para você e fazer e mandar uma foto para você ou entrar em contato com você e falar, pronto, está feito, se você não sentir o resultado. Se você, de fato, não entender que aquele processo foi para ajudar você. E, às vezes, o processo não é feito naquele mesmo momento que se espera, porque antes do trabalho ser firmado, antes do trabalho ser aceito, você tinha uma lição para aprender. Pode ter certeza. A espiritualidade estava trabalhando com você de alguma forma para que trouxesse para você proteção, conhecimento, aprendizado, para que, enfim, aquele trabalho que foi contratado tenha, de fato, um resultado, tenha, de fato, um alinhamento. Funciona desta forma. Então, eu vou tornar a dizer para vocês, a espiritualidade não é brincadeira, mas também é super simples. É muito fácil trabalhar com a espiritualidade. apenas você tendo verdade naquilo que você faz, apenas você entendendo que o mundo invisível é tão visível quanto o nosso, que antes de tudo acontecer aqui é plasmado lá em cima. Então, primeiro precisa acontecer ali, naquele plano sutil, para depois acontecer aqui. E o que é plasmado? Está vendo, gente? Desculpa. Essas tosses também são ataques. O que é plasmado? Quando você plasma alguma coisa, é uma quantidade de ectoplasma que nós produzimos. Então, você plasma alguma coisa que materializa neste plano sutil, no plano espiritual, para que dê forma para chegar aqui até nós. Tá bom? Eu só gostaria de deixar claro e dizer para vocês que o meu trabalho é sério, é correto, e eu trabalho com a espiritualidade. Eu trabalho somente sobre as ordens da turminha do bem. Eu não trabalho sobre as ordens de ninguém, por qualquer valor, porque eu sei que se eles não estiverem comigo, eu não sou ninguém. Tá bom? Gente, era só isso que eu gostaria de deixar bem claro e explicado para vocês. Gratidão imensa por vocês estarem aqui, todos vocês que se encontram no canal, todos vocês que estão lá na página Sem Telha Divina, no Facebook, que entram em contato através dos e-mails, do meu WhatsApp, são todas as pessoas que, de fato, têm um alinhamento, têm uma frequência, que combina com a minha frequência, e nós estamos todos evoluindo juntos. Tá bom? Gratidão imensa por vocês estarem aqui e Namastê.